Você sabia do poder que seu cérebro tem? Ele é tão poderoso, o teu cérebro, que você é capaz de ler palavras ao contrário. É isso mesmo, o teu cérebro é capaz de ler palavras ao contrário. Eu trouxe algumas palavras aqui e eu quero que você em casa, você tente lê-las. E eu te garanto que você vai conseguir ler essas palavras. E no final do vídeo eu vou te explicar por que você conseguiu e consegue ler essas palavras. Vamos lá? Primeiro cartaz, esta palavra. Você sabe que palavra é esta? Palavra esta. Outra palavra. Você sabe que palavra é esta? Última palavra. Você sabe que palavra é esta? Um, três palavras fáceis, simples e agora vamos ver se você acertou ou não estas palavras. Vamos lá. Esta aqui é palavra, isso mesmo. Palavra, gente. Palavra. Outra palavra. Segunda. Palavra esta. Caminho, é isso mesmo. Caminho. E esta, a última palavra, é passeio. Passeio. Se você acertou, deixa aqui no comentário se você acertou nesse teste de você ler as palavras ao contrário. Agora, por que eu consigo e eu tenho esta capacidade, o meu cérebro tem esta capacidade de ler as palavras ao contrário? Por quê? Vamos lá. Porque, segundo a neurociência, eu sou capaz de ler qualquer palavra na minha língua materna, no caso, é a língua portuguesa, desde que a primeira letra esteja posicionada corretamente e a última letra também esteja corretamente. Exemplo desta palavra aqui, passeio. Você vê que o P, ele está correto. A primeira letra é a letra P. Passeio termina com O e a letra está terminando com O. Está vendo? Passeio, como elas estão posicionadas corretamente, o meio aqui pode estar embaralhado, mas mesmo assim o teu cérebro vai conseguir ler. Outra palavra aqui. Vamos de caminho. Olha o C, correto. Caminho começa com C e caminho termina com O. Aqui no meio embaralhado, mas eu consigo ter esta visão, consigo ler, o meu cérebro consegue ler. Olha que coisa bacana. E aqui, a última palavra é a palavra. Olha o P, correto. E o A, também correto. Palavra. Palavra. Você viu como é bacana? Se você começar a entender o teu cérebro, eu tenho certeza que você vai ter melhores resultados na sua vida. Porque quando eu entendo o meu cérebro, eu começo a usar a potencialidade, as capacidades do meu cérebro ao meu favor para eu conseguir resultados bons da minha vida. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Marcelo Brandão. Aqui embaixo, se inscreve. E além do mais, dá o teu like para fortalecer o canal. E deixe o teu comentário se você conseguiu acertar de primeira logo estas palavras. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.